Anda Quero te dizer Nenhum segredo Falo desse chão Da nossa casa Vem que tá na hora De arrumar Tempo Quero viver mais duzentos anos Quero não ferir Meu semelhante Nem por isso quero Me ferir E quem não é tolo Pode ver A paz da terra Amor O pé na terra A paz da terra Amor O sal da terra É o mais bonito dos planetas Estão te maltratando Estão te maltratando Por dinheiro Tu que és a nave Do mundo O mais um é sempre mais que dois Pra melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor o pão Recriar o pão Recriar o paraíso agora Para merecer A paz da terra 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 O que fornece A paz da terra